Vamos fazer um passeio Agora pra ilha Vambora Lindo, né? A gente vai seguir reto e vamos pro Exército Eu acho que é uma praia do Mundo Nós chegamos numa piscina natural Aqui é bem bacana pra você aprender Porque é abrigado Então nós viemos conhecer aqui Pertinho da ilha Pertinho da ilha Pronto Tá, Luizinha, você quer que isso? Tá Então aqui é a praia do Exército, vocês vão ver agora A gente veio conhecer aqui Essa praia chama Monduba É uma praia reservada só pros militares e pras famílias deles Lugar lindo, né? Lugar lindo, né? Tchau, 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 tchau. Agora vamos voltar pra praia Já fizemos nosso rolê Tá gostando? Tá uma delícia Ela tá filmando Ela tá filmando Será que dá pra ver debaixo d'água? Nosso passeio acabou O vento agora está a favor, só esperar que o vento vai levando Vambora Tchau, 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 tchau Vai Vai Ó Tchau, 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 tchau Obrigado.